Eu não acredito, Bruno e o cara são, tô atrasado, tenho que conversar com o Matias. Tava tão lindo dormindo. Não, meu amor, mas o Matias tá me esperando. Que que é isso? Peraí, peraí, Bruno. Isso aqui é tudo culpa por causa da bebedeira de ontem, é? Não, Fatinha. Isso é pra provar o quanto você é importante pra mim. Você sabe o que eu fui fazer lá no aeroporto? Te pedir em casamento. Que? Peraí, acho que eu não ouvi direito. Casa comigo, minha loura. Repete, Bruno. Repete assim umas mil vezes. Maria de Fátima, dos prazeres, você quer se casar comigo? Casa comigo, minha loura, minha gostosa. Casa comigo, vai. Casa comigo! Agora você não tem mais motivo nenhum pra ir embora. Não tenho. Eu sou a mulher mais feliz do mundo! E o meu anel, Bruno? Eu quero anel de noivado, me dá o anel. Tá, Fatinha. Olha só. Por favor. É provisório Provisório não Não Bom, então eu vou ficar mais uma semana, tá, Michel? Depois eu não sei ainda. Imagina, fica o tempo que você quiser, Lorena. Oi, gente, tchau, gente. Ué, você não ia pra Miami? Falou certo, querida, eu ia. Por quê? Agora, olha só. O que tem esse barbante aí? É um anel de noivado improvisado. Ai, gente, não é lindo? Já tô até ouvindo a marcha no oficial. Você não vai se demitir de novo não, né, Fatinha? Claro que não, Michel. Tô aqui no rosto com você. Mas a gente vai ter nossa casinha, tá? E depois de nada, os filhinhos. Filhos, eu vou fazer muita calma nessa hora. Primeiro casamento. Desculpa, me empolguei. Legal vocês casando. É, eu tenho um faro pra cara legal, sabe? É? É?